wi-fi lixo, cara vocês pegaram a amarela lá ou não? água se faltar um ai o David te vai, confesso agora? só incubadora, que armação na incubadora ali? m60 podre olha aquela skin ali da royale especial nossa nossa o soneca ta no ônibus, viada ta viajando dentro do ônibus e jogando free fire ah, ele falou que ia pra o bagulho, é verdade então vai, então não vai ter time vai, vai, o Victor falou aqui no grupo o Victor falou que vai chamar o Pato e o sobrinho do Pato e o Fabiano e ele o Fabiano nem online tava jogando agora e saiu tá, meu lugar, vou lá no ar vamos jogar to chamando o Fabiano aqui o 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 a travaceira maluco o 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